Ah, pegaram no pé dele, passarinho. É. Parou até de correr, tirou a camisa do Grêmio. Bah, arrancou a camisa. Tirou a camisa do Grêmio. Opa! Tirou a camisa. Estão vaiando ele, estão vaiando ele. Pode ser um sinal de encerramento de passagem do jogador. Ou estava com calor também, né? Não, tirou a camisa do Grêmio. Tirou a camisa do Grêmio. Vamos ver se ele vai tocar no chão, né? Se ele tivesse desrespeito e pulou. Ah, ele vai dar a camisa para alguém, eu acho. A gente foi... A gente está querendo muita treta aqui. A gente pede desculpa, mas ele foi... Jogou no chão, ó. Ah, a camiseta verde, a segunda. Mas é do Grêmio. Não é a do Grêmio. É de treino, ó. Torcida do Grêmio vaiando e ele saindo. Jogou a camisa no chão, o Adriel. Olha aí, ó. Olha a imagem. Os jogadores do Grêmio, o Basmos. Vai entrar ele aí, passarinho. Adriel abandonou o aquecimento. Vai entrar só o Adriel ali, passarinho. Torcida do Grêmio, ó. Vamos ver o que ele vai falar. Torcida do Grêmio mandando o Adriel tomar a ticru. Passou correndo ali. Passou correndo e bateu agora. Bateu forte aqui na porta. Goleiro Adriel, olha... Vocês viram, senhores? Vocês viram o que acabou de acontecer? Sim, vimos. Não, 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 não